Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta quarta-feira, dia 8 de julho. Em reunião virtual realizada ontem entre os clubes e a Federação Mineira de Futebol, ficou definida a volta do futebol em Minas Gerais. A competição retorna no dia 26 de julho, um domingo. Nesse dia, a Caldense joga em Juiz de Fora contra o Tupinambás. O outro jogo válido pela primeira fase acontece no dia 29 e a Caldense recebe o Cruzeiro. Os classificados jogam as semifinais, dias 2 e 5 de agosto. E as datas das finais serão discutidas numa reunião entre os times classificados, dia 6 de agosto. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou dia em alta, cotado a R$ 5,38, uma oração positiva de 0,62%. O euro também fechou dia em alta, cotado a R$ 6,08, uma oração positiva de 0,38%. Plano Notícias fica por aqui. Outras informações durante a nossa programação. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho